Música Fala que noite, hoje aqui em São Bernardo, acompanha a inauguração da Glanale Bar, uma casa única na região, esmaltaria com um bar diferente, é verdade, só aqui agora em São Bernardo, a primeira de todo o Grana BC, Carolina Ares, empresária da Carola Modas, parcerona das meninas aqui da Larissa e da Débora, né? Um beijo. Com certeza. Boa noite. Boa noite, tudo bom? Tá gostando da casa? Tô amando, ficou lindo, eu não tinha vindo, eu vim quando tava tudo vazio, e aí hoje quando eu cheguei me surpreendi, ficou lindo, super bom gosto, tenho certeza, já um sucesso já, só pela inauguração. Você viu que são vários serviços bacanas e diferentes que elas vão servir. Ah não, com certeza, vai atrair a mulherada de São Bernardo, não tem nem como, cílios, unha, todas as unhas diferentes que elas fazem, vai ficar o máximo, certeza. São mais 600 esmaltes, Carolina. Então, como é que a gente vai escolher, não tem nem como. Impressionante. A gente vai ter que fazer unha mais de uma vez por semana agora, pra conseguir usar todos. Quanto era importante, quanto valoriza a mulher uma unha bacana, uma unha diferente? Eu acho assim, antigamente, há uns anos atrás, era vermelho e branco, não tinha muito, só. Hoje em dia tem... A mulher era menos independente, aquela coisa toda. Tem essa também, não tinha muita, as mulheres não conseguiam usar tanto na unha. E hoje em dia tem até blog específico de unha só, que fala só sobre isso. Então assim, acho que é um ramo que cresceu muito e elas conseguiram aproveitar que aqui no APC não existe nenhum Neobar ainda. Então elas vão pegar um ramo bem bacana e acho que a mulherada vai amar, porque pra escolher 600 esmaltes vai ser difícil. Valoriza muito, né? Com certeza. Complementa, às vezes, uma roupa bacana. Look, exatamente. Às vezes você põe um vestido, alguma coisa que a unha esteja combinando, já dá outro ar, né? Vem os cílios e alguma coisa diferente. Vem a massagem que elas também têm. Não, massagem, sobrancelha, os cílios. Elas fizeram um pacote completo. Você sai daqui, linda, já pronta pra balada. Podemos fazer parcerias? Carola, Neobar, como é que tá isso? Não, mas vamos fazer. A gente até já conversou antes da inauguração. Agora a gente vai esperar as minas se acalmarem, porque a inauguração é corrida, né? Até elas se acostumarem com o comércio, que é uma coisa... Tem o glamour, mas tem a parte também corrida, que a gente tem que ir atrás. Mas com certeza vai ter parcerias da Carola com o Glenn, certeza. Qual é a tendência lá na Carola que a gente encontra? Primavera, verão. Olha... A loja inteira tá com coleção nova. Já tô, a loja inteira tá com coleção nova. Qual é a primavera, verão, loja? Super colorido. Cores neon, laranja neon, pink, amarelo neon, vai usar muito. E estampado. Calça estampada, saia estampada e blusa de seda. Bastante. Continua forte ainda. Mas vai ser uma primavera, verão bem colorida. A gente pode fazer um casamento do look com as unhas, por exemplo? Pode, não, deve. Eu acho que fica ótimo. Tem que seguir isso. Você acha que é uma linha legal? Eu acho assim, muito combinandinho não fica tão legal. Se você colocar uma roupa preta, você não tem que colocar uma unha preta necessariamente. Mas tem que conversar um com o outro. Não pode ser uma coisa completamente diferente, né? Tem que ter alguma coisa a ver. Porque você não vai fazer unha todo dia pra se trocar, né? Claro, claro. Então você põe a unha da semana, mas geralmente você coordena pra combinar. Não pode ser uma unha nem outra, mas também ela não pode ser algo que vai brigar com a roupa. É, fica muito estranho. Tem que ter uma coerência. Tem que ter uma coerência. Tem que ter uma conversa entre a unha e a roupa. E unha é uma coisa que você tira, né? Se você não gostou, tira, passa outra. É uma coisa, né? Então, pode ousar. Às vezes as mulheres têm medo de ousar na unha, mas não tem que ter medo não. Tem que passar. Passou a cetona, saiu, passa outra cor. E o bar aqui, hein? Um brinquezinho, um coquetel? Não, acabei de tomar um rosem de amarula. Amei, vou vir aqui, certeza. Eu nem fiz a unha, tá horrível. Que eu vou aproveitar amanhã e vou estar aqui. Amanhã a Carolina tá aqui. Certeza, amanhã eu falei pra Débora. Eu falei, eu não fiz minha unha. Mas amanhã tô aqui, certeza, pra fazer e prestigiar. Amanhã uma dos 600 looks, das 600 esmaltes diferentes. Você já vai aproveitar. Algum eu vou escolher, com certeza. Beijão. Obrigada. Obrigada, parabéns. Obrigada. Muito certo pra vocês também. Obrigada. Obrigada.